Governo confirma o primeiro caso de influenza, H3N2, no Maranhão. Informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde, CIS, nessa quarta-feira, 22. De acordo com a CIS, o paciente, de 10 anos, é do sexo masculino e registrou atendimento na rede hospitalar particular. Assista agora em Últimas Notícias. A Secretaria de Estado da Saúde, CIS, confirmou o primeiro caso de infecção por laboratório de influenza, H3N2, no Maranhão. O caso é acompanhado por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, CIEVS. De acordo com a CIS, o paciente, de 10 anos, é do sexo masculino e registrou atendimento na rede hospitalar particular com quadro com sintomas de febre, tosse e obstrução nasal que evoluiu para a cura. O resultado da amostra coletada em 15 de dezembro foi liberado nessa quarta-feira, 22. A CIS reitera que todos os municípios foram orientados acerca da nota de alerta da CIS em conjunto com o Laboratório Central do Maranhão, LACEN, que orienta sobre a sazonalidade e o aumento de doenças respiratórias no país, bem como uma nota técnica, alertando sobre a circulação de influenza A, H3N2, e outros vírus respiratórios, onde foi descrito o cenário epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, e Síndrome Gripal, SG, por influenza no Brasil e no Maranhão no ano de 2021. A CIS informa que o Laboratório Central do Maranhão, LACEN, enviou a amostra do caso para sequenciamento genético no Instituto Evandro Chagas, no Pará, Laboratório de Referência, para a confirmação da linhagem Darwin. Para a população, a CIS esclarece que em caso de sintomas gripais, o paciente deve procurar atendimento na Unidade de Saúde de Referência Municipal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí